Eu vou voltar a conversar com o Rafael Medeiros, que está aqui no nosso telão, porque ele vai compartilhar agora informações de uma apreensão em um bairro aqui da região metropolitana. E a droga estava, aliás, enterrada. É uma estratégia diferente para tentar despistar os policiais, né, Rafa? Pois é, Trindade, olha só essa história. Traz as imagens na tela do SPT Comunidade do exato momento do flagrante dos policiais da Força Tática. A droga estava enterrada. Detalhe, dentro de um canil onde um pitbull fazia a segurança da droga. Essa casa funcionava uma boca de fumo na rua 10 do Jardim Vitória, aqui em Cuiabá. Policiais receberam a denúncia de uma mãe. Uma mãe que ligou no 190 e disse para a polícia que traficantes estavam aliciando o filho dela para o tráfico. Um adolescente de 12 anos. Essa mãe procurou ajuda da polícia. Os policiais da Força Tática montaram um cerco. E quando chegaram nessa boca de fumo, o homem de 34 anos que estava ali, inclusive ele já foi preso. E aí ele disse que não tinha droga, coisa nenhuma e tudo mais. Os policiais, com a prática, com a experiência, encontraram algumas porções de drogas na casa. E perceberam que o pitbull estava muito nervoso ali no quintal da residência. Os policiais, com toda a experiência, retiraram o cachorro e encontraram dentro da casinha do cachorro um buraco. Quando eles abriram esse buraco, encontraram um tambor com... ...de drogas, entre maconha, pasta base e cloridrato de cocaína. Os policiais prenderam este homem de 34 anos por tráfico de drogas e também aliciamento de menores. E o cachorro, o pitbull, foi entregue para a zoonose. Ele vai ficar em um canil aqui do município de Cuiabá porque não apareceu o dono. O suspeito de 34 anos disse que o cachorro não era dele. Ele não ia responsabilizar por aquele caso. Então ele foi preso, vai responder para o tráfico de drogas e o cão segue com a zoonose, né, que cuida de animais aqui de Cuiabá. Segundo a polícia, foram apreendidos dois tabletes de substância análoga à maconha, três pedaços de substância análoga também à maconha, oito porções de substância da mesma droga, dois rolos filme, uma caderneta com anotações do tráfico, uma balança de precisão e também dinheiro em espécie. O homem de 34 anos resolveu assumir a bronca sozinho. Então ele foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas e aliciamento de menores. Essa mãe que fez a denúncia, é claro, está recebendo toda a assistência da polícia militar em relação a este caso. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Confesso para você que eu não tinha visto nada parecido. Até então, estratégia diferente, mas que foi desarticulada pelas equipes da polícia militar. Pitbull guardava drogas na região metropolitana de Cuiabá. É cada uma 11 horas e 25 minutos. Bora de oportunidades! Tchau!